Obrigada, então eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Tânia Zambon, né? E eu sou especialista em comportamento humano. Sou loira, tenho 1,63m, 1,64m, é uma divergência aí, eu brinco sobre isso. E estou usando nesse momento uma roupa preta, de calça preta, colete preto e uma camisa roxa. Para você saber mais ou menos como eu estou vestida aqui. É um desafio sempre falar sobre comportamento humano. E talvez seja o que mais mexeu com a minha vida, porque eu mesma fui o meu grande desafio. Eu consegui emagrecer 62kg quando diziam para mim que isso era impossível, né? Então, a gente consegue trilhar um caminho ao contrário daquele que nos foi imposto, desde que a gente saiba como fazer isso. E há pouco eu estava acompanhando aqui o doutor Fernando, né? A doutora Carla, na sua magna aula. E realmente o poder que nós temos interno, né? Saiu fora do âmbito da ciência o que vem acontecendo. E nós temos eles casos. Por que eu entrei nessa área? Porque hoje eu trabalhei durante 19 anos na área de UTIs, clínicas, eu trabalhei na área da saúde, fui coordenadora de UTI. E muitas vezes eu recebia pacientes lá, para você ter uma ideia, que vinham com diagnóstico de morte. E eu conseguia reverter aquele quadro junto com a nossa equipe, sempre com uma equipe. Por quê? Nós sabíamos que teria que empoderar uma pessoa para ela sair do leito de morte. Ela teria que ter uma força interna que passasse por aquela superação. E veja bem, estou falando de N patologias nesses 19 anos. Então, o que me levou a ir para esse campo? Essa metodologia que eu acabei criando, que se chama PNT, Programação Neuroevolutiva Transformadora. Tanto que esse é um dos livros, dos meus nove livros, esse é um que eu lancei, falando das técnicas de programação neuroevolutiva transformacional. E hoje eu vim para cá muito mais para dar uma técnica para você do que provavelmente te dar uma palestra, que seriam talvez de duas ou três horas. Não, rapidamente eu vou passar os slides para que você tenha uma ideia do que eu vou fazer. Nós vamos apresentar para você uma técnica que vem impactando as empresas, a vida das pessoas, as creches, os asilos, as instituições. Por que eu luto pela inclusão social, mesmo hoje trabalhando numa área completamente business? Eu virei o jogo. Eu trabalhei 19 anos na área da saúde e agora há oito anos eu venho trabalhando dentro do empreendedorismo. E o que eu percebi nas empresas? Que praticamente não tinha inclusão social. Por isso que eu abracei esse evento do Alex. O Alex tem uma magia, ele faz a gente seguir ele, mesmo quando você muitas vezes nem sabe o que você está fazendo. Mas dá resultado. Então, eu quero compartilhar com vocês que essa técnica que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão fazer comigo de casa, então você vai poder fazer também, meu objetivo é esse, ela cria a nossa realidade. Giovanni no início falou, a minha vida, eu quero pegar a minha vida e eu sei o que vai acontecer comigo lá na frente. Isso é criar realidades. Todos nós nascemos com o poder dentro de nós, da decisão, das escolhas. Então, eu digo sempre assim, genética não é o destino, é uma escolha, por incrível que pareça. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês por que eu entrei nessa área e um pouquinho do que eu faço, para que a gente possa fazer a nossa técnica. Então, eu pedi para o pessoal passar o nosso primeiro slide. Crie sua realidade ao nosso tema, dessa mentoria de hoje. E aqui é só para vocês saberem aonde a gente atua. Há nove anos a gente leva alunos e empresários hoje para dentro da Disney, conhecer os bastidores, os backstage. A gente leva alunos para o Vale do Silício. E eu quero frisar aqui que o Vale do Silício, são cinco anos que eu trabalho lá dentro, tem uma filial lá. E é lá que a gente vê o poder que tem a inclusão social e a diversidade. As empresas do Vale do Silício, elas se preocupam muito com isso. Google, Boots, Slack, Facebook, Amazon, todas essas empresas que a gente entra com os nossos alunos, eles têm sempre uma preocupação em mostrar para nós o quanto eles estão fazendo a inclusão social. Eu acho magnífico isso, porque eles estão adiantados, tanto que nos Estados Unidos, em torno de 30% das empresas trabalham com colaboradores que têm inclusão social. Gosto de iniciar também a nossa tarde falando dela, Marina Lima, eu adoro essa cantora. E os momentos felizes, eles não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. O que ela quer dizer com isso? A gente tem que viver o momento presente. Parar de se preocupar com coisas que não aconteceram. Saber que todos os dias na nossa vida a gente tem 1.440 minutos. E que todos os dias amanhecem e todos os dias anoitecem. Ou seja, parar de se preocupar com o que vai acontecer e realmente focar no dia de hoje. Nós vamos falar sobre foco, sobre intenção do dia. O nosso dia é tão fantástico e a gente não percebe. 20% das pessoas, elas morrem durante a noite. Então nem chegam ao outro dia. O dia de hoje é agora. Não estão escondidos nem nas mágoas do passado, das dores, do sentimentalismo, nem na ansiedade do futuro. O pensamento da gente, ele produz efeitos físicos diretos. Ele, quando você tem um pensamento negativo, tem uma cascata de hormônios que acontecem dentro da nossa mente. E a mesma coisa, eu que determino que tipo de sensação eu vou ter. Já que o corpo e a mente formam um sistema único. Aqui eu só quero trazer para vocês, e eu não vou me delongar nisso, já foi explanado a parte da neurociência. Aqui a programação neurolinguística, que é a nossa metodologia de trabalho. Tudo vem para nós, tudo é fator externo. A criança, ela, como o doutor mesmo falou há pouco ali, o doutor Fernando, a neuroplasticidade, ela tem um auge na infância. E tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, que ela sente o cheiro, ela armazena como representação interna. Criando omissão, generalização e distorção. O que são isso? São filtros que vão criando valores. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real ou imaginário. Ele absorve tudo dentro dele. Por isso, que é muito importante sempre empoderar seus filhos, validar seus filhos. Porque a nossa personalidade, ela é formada a cada 5, 6 anos, nós temos a nossa personalidade formada. Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem que grande parte do indivíduo adulto, ele é uma repercussão do que aconteceu com ele na sua infância. Por isso que nós temos pessoas que passam por situações iguais, às vezes pelos mesmos diagnósticos, mas elas têm comportamentos e resultados completamente diferentes, porque a gente é um ser único. A importância da nossa linguística cotidiana, ela pode criar, gente, ou demolir obstáculos no nosso caminho. Aqui, sou eu, ser humano. 85% das coisas dependem dos nossos recursos internos, foco, superação, acessar essas competências, essas habilidades que estão dentro de nós, é a minha tarefa quando eu criei a metodologia do PNT. Tudo armazenado no nosso inconsciente. As nossas decisões, todas elas, que nós tomamos de forma consciente, são 5%. A maioria do que a gente compra, por exemplo, é inconsciente. Então, todas as nossas crenças, elas ficam no reino das emoções. É como se a gente tivesse esse iceberg, só a partezinha de cima que a gente tem realmente é a parte da consciência. A parte de baixo é o nosso corpo, o nosso processo de pensar, é quando a gente entra em transe, quando a gente dorme, né? Há pouco a doutora Carla falava ali, a importância do sono, né? O sono, meu Deus, ele mexe na nossa imunidade, na glândula pineal, ou seja, é muito importante porque é no sono que esse iceberg da parte de baixo aí, ele se torna processado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso corpo é um sistema autoajustável. Aquilo que você acredita, você tem razão. Aquilo que você, a gente se adapta. A própria pandemia nos mostrou que a gente teve que se adaptar, que a gente passou por situações onde a gente teve que flexibilizar, mudar os nossos hábitos, tanto de consumo como de trabalho. E principalmente se ajustar no comportamento interno dentro da nossa casa, vivendo com as pessoas agora de verdade, né? Há pouco eu falava, tem pessoas que vivem e tem pessoas que sobrevivem. Agora, dentro da residência, em plena pandemia, a gente talvez dê muito mais valor àquelas pessoas e o que acontece dentro de lá. São quatro os influenciadores dos nossos estados internos. Tudo, o meu empoderamento ou a minha falta de poder interno vem daqui. A nossa fisiologia, que foi falado já, a nossa linguagem, os pensamentos que nós utilizamos e as crenças criam dentro de nós estados emocionais. Se eu sou uma pessoa que eu sempre sou triste, deprimida, a minha linguagem vai ser igual. Ai, hoje o dia tá ruim, tô com dor, não tá legal. Nossos pensamentos, sendo assim, liberam também hormônios que vão mexer no nosso estado emocional. Nossa fisiologia muda. Tanto que uma pessoa deprimida, ela curva as costas, ela tem uma protusão, ela vai pra frente. E ao mesmo tempo, ela também cria um estado emocional. E isso vai se tornando um ciclo repetitivo que nós chamamos de círculo vicioso. Esse aqui é o acontecimento ativador. Vamos dar um exemplo agora mesmo com a própria pandemia. Nós temos crenças, a gente tem pensamento. O que é uma crença, Tânia? É um pensamento acreditado. Se eu acredito que eu sou feio, eu tenho razão e isso vai se tornar real. Se eu acredito que eu sou belo, isso também é real pra mim, porque o meu cérebro só reage. A pessoa pensa que vai ser demitida. Aconteceu isso muito agora na pandemia. Ela pensava que ia ser demitida do local. Isso gerava medo. O medo é uma emoção que muitas vezes paralisa as pessoas. A dor, ela é ineritável, mas sofrimento é opcional. Isso gera nas pessoas um comportamento, que gera uma resposta fisiológica. Ai, o medo me dá tremor, me dá suor. Ou seja, algo ativou, que a gente chama isso de gatilhos, que as crenças acabam ativando. Quando a fisiologia do corpo é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. Olha que interessante. Isso aqui não é eu que falo, isso é Hipócrates, o pai da medicina. O que é essa autocura? Como assim? Vou dar um exemplo. Quando você está na sua casa, fazendo uma comida lá na cozinha, e você corta o dedo ou a mão, fazendo pontos ou não, em sete dias, cicatrizou. A gente chama isso de autocura. Nós temos um poder dentro de nós, que muitas vezes, ele está simplesmente adormecido, encoberto, ou nunca foi despertado. Então, eu basicamente quis trazer essa imagem, porque eu gosto muito dela. Para mim, ter poder. O que é poder, Tânia? Não é uma pessoa empoderada, que tem que ser o presidente da república. Não. Poder é ter autonomia de escolha, é fazer as coisas que eu gosto, é gostar de mim. Para isso, existe a autoimagem. A autoimagem, ela depende muito, mas muito mesmo, da SARA, Sistema Ativador Reticular Excedente. O que é isso? O que essa SARA faz? É como se ela fosse uma atendente do hospital. Ela está lá na porta e várias pessoas chegam. E ela faz uma triagem. Então, ela é responsável pela atenção seletiva. Essa vigília que a gente tem. Aqui, gente, também é muito importante, porque a gente determina o foco. O foco de bater uma meta empresarial, o foco de bater uma meta de emagrecer, o foco de bater uma meta de conseguir um trabalho. Não interessa. É a tua meta. E a SARA, ela filtra. É ali que começam as nossas crenças. Ela filtra omissões, generalizações e distorções. Então, tudo aqui dentro é codificado e isso se torna real. É isso que faz eu monitorar o meu cérebro. Vou dar um exemplo bem rápido disso aqui para você. Por exemplo, quem alguma vez aí na vida já ficou grávida? Vários de vocês, mulheres, já ficaram grávidas. O que uma grávida vê quando ela está em gestação? Ela vê outras mulheres grávidas. Ela também vai na farmácia comprar fraude. O foco dela, tudo está em gestação, em gravidez. Ela se relaciona com mães agora, não é mais mulheres solteiras. Ela quer saber sobre assuntos, como é que amamenta. Então, a SARA é responsável pela nossa seleção de vigília. Então, quando eu tenho um foco, uma meta escrita, visível, isso favorece muito o teu cérebro. Nós vamos trabalhar com uma máquina que só reage. O nosso cérebro faz isso. É ação e reação, ação e reação. Ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Se você assistir hoje um filme lá, triste, e você chorar, aquilo ali não foi algo real. Aquilo é uma função, mas o nosso cérebro reagiu. Mais um. Como é que a gente pode, então, modificar essas crenças que bloqueiam a gente, que impedem a gente de avançar? Crenças que foram embutidas para a gente desde pequenos, que eu não posso, que eu não consigo, que para mim é difícil, é impossível. Quatro, quatro coisas básicas. Primeiro, aprender a trabalhar com visualização. Antes de ouvir o Giovanni falar, né, eu crio o meu futuro, eu preciso visualizar ele. Tanto que é uma dica que eu dou para os meus alunos sempre, antes de dormir, sempre visualize seu próximo dia, como você quer ele. Visualização com imagens, com frases na parede, no seu celular. O cérebro armazena 60 mil vezes mais uma imagem do que uma escuta. Relaxar, a própria doutora Carla falou há pouco agora, né, a importância da espiritualidade, da atividade física, de sorrir, é um movimento lá, mais de 70 músculos quando a gente sorri e dança, né. Ler, desenvolver o hemisfério direito, brincar, fazer coisas que realmente saem do nosso cotidiano. Mexer com o hemisfério direito do cérebro. Habilidades para estabelecer metas. Quando a gente não tem um sonho, a gente não tem uma meta, né, a gente não consegue colocar uma data. Meta, ela tem que ser agora específica, que é o número 4. A gente tem que se concentrar no que quer. Vou dar um exemplo. Uma criança, quando bota a meta de caminhar, nada impede ela. Ela vai cair, ela vai levantar, ela vai cair, ela vai levantar, até que ela vai chegar um determinado momento que ela vai conseguir. Uma meta tem que ser específica. Ah, eu quero emagrecer. Emagrecer não é específico. Eu quero emagrecer tantos quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, tudo isso é muito importante. Então, gente, a fonte das emoções vem da fisiologia, do foco e do significado. Eu vou dar uma apuradinha aqui, esses slides vão ficar para vocês, porque eu tenho que ainda ensinar técnica aqui. Pode passar o próximo, eu já falei. E aqui é o nosso grande insight, né, o nosso círculo vicioso ou virtuoso. Se eu tenho um pensamento negativo, eu vou ter uma sensação ruim que vai me transformar num comportamento ruim. Vamos dar um exemplo. Ai, hoje, tudo acontece comigo, é difícil. A sensação que essa pessoa tem é de impotência. Ela vai, o comportamento, ah, eu nem vou lá naquele lugar porque vai acontecer isso. Então, eu nem vou mesmo. Então, as suas ações, as suas atitudes são determinadas pelos pensamentos e sensações. Pode me trazer de volta? Depois a gente volta aí para esses três Fs aí. Porque agora eu vou ensinar para você aqui como a gente mexe nesse círculo, que pode ser vicioso, negativo ou virtuoso. Acorda de manhã cedo, cara, a minha intenção do dia hoje é que meu filho vai bem na prova de matemática. A minha intenção do dia hoje é que eu bata três contratos na minha empresa. Por que eu estou falando empresa? Porque dentro dos treinamentos que a gente dá na universidade, a gente sempre tem alunos que a gente abre para inclusão. Se ela estiver me acompanhando aqui, a Maíra, por exemplo, foi minha aluna. Ela fez o método Tania Zambon, um método que é extremamente puxado. Depois disso, ela conseguiu trabalho, ela entrou no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa preocupação que todas as pessoas têm que ter direito à inclusão social e à intenção do dia. Por que você está falando intenção do dia? Que é a técnica que eu descrevo aqui junto com mais de 60 técnicas neurológicas, que faz a pessoa parar de fumar, parar de beber, depressão, tudo está aqui. E você, olha só, Alex Duarte, vou fazer uma surpresa aqui agora. Você pode ganhar esse livro que está me acompanhando aí do outro lado. Eu vou ensinar a técnica. Se você fizer essa técnica e depois adicionar a gente lá, né? A Cromossomo 21, Tania Zambon Oficial, que é o nosso Instagram, e mandar para mim uma foto que você fez a técnica, eu mando esse livro para você em PDF. Até porque eu não tenho mais, estourou as edições, mas eu mando em PDF para você. Vamos lá então? Vamos ensinar a técnica. Eu vou pedir para o meu pessoal aqui me auxiliar. Agora a gente vai ter que usar máscara aqui, rapidinho. Já pega suas máscaras aí. Porque eu vou precisar de ajuda. Então em casa, se você estiver com alguém, já fica em pé com a pessoa do seu lado. Você pode acessar o nosso site, taniazambon.com. Tem várias formas. A gente ensina a fazer a intenção do dia. Você vai aprender. As empresas fazem a intenção do dia. As escolas fazem a intenção do dia. E você pode fazer isso na sua casa. Toda intenção do dia tem um objetivo. É começar o nosso dia bem. Não importa se acontecer alguma coisa antes. A nossa intenção para o dia de hoje, qual é? Tem mais alguma aí para mim? Então o que é importante? Entender aqui que essa intenção do dia é uma forma da gente iniciar o dia com energia. A nossa maior moeda no nosso corpo humano se chama ATP. É a nossa energia que nós precisamos, né? Não é dólar. Então, por favor. Eu vou convidar aqui três pessoas para fazer a intenção do dia comigo. Fazem parte da minha equipe. Então a gente já está, está todo mundo sem coronavírus aqui. Já é. Já trabalhamos juntos já o mês inteiro. Então, você vai fazer o que a gente for fazer aqui. A gente vai pegar as nossas mãos. Isso. Dessa forma mesmo. Assim, ó. Como os jogadores de futebol fazem antes de entrar em campo. Na sua casa. A primeira coisa é dizer bom dia. E todo mundo diz bom dia. Como nós estamos à tarde, nós vamos dizer boa tarde. E cada um vai falar a sua intenção do dia. E no final vai dizer rei. Ok? Com a mãozinha. Vamos lá, então? Vamos começar pelo Michael a sua intenção do dia. Da tarde. Da tarde. Boa tarde. Boa tarde. A minha intenção da tarde é que as pessoas aprendam a fazer a intenção do dia. Rei. Bruno. Boa tarde. Boa tarde. A minha intenção da tarde é que todos saiam mais empoderados e com muito mais conhecimento dessa aula. Rei. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer um evento maravilhoso, pessoal. Rei. Boa tarde. Boa tarde. A minha intenção da tarde é que esse evento da genética não é desafio. Ele é... Rei. Rei. Que seja a nossa melhor tarde. É simples. Parece algo tão pequeno, mas que mexe com o cotidiano das pessoas. Então, essa técnica, ela avisa... Pode trazer de novo para mim, faz favor, o nosso slide. Ela avisa modificar o seu comportamento. Se eu penso... Quando eu dou a minha intenção do dia, sempre é uma coisa boa. Quando eu faço a minha intenção do dia, sempre é algo que eu vou trazer de forma positiva. Quando eu tenho algo positivo, ó, meu bom dia, minha intenção do dia é que hoje eu consiga fazer todas as minhas atividades, o meu checklist, principalmente de ir ao dentista. Eu crio uma sensação, eu crio um sentimento. Esse sentimento, ele faz com que eu ligue lá para o meu dentista, eu marque, eu tomo um comportamento. Eu consigo mexer nisso aqui de uma forma fantástica. E empresas que aplicam a intenção do dia, para vocês terem uma ideia, elas aumentam em 30% o faturamento da empresa. Então, é uma forma da gente empoderar os nossos colaboradores. Isso que é muito importante a gente entender, que a intenção do dia veio para isso. Eu sempre costumo dizer, e eu vou deixar para vocês, é a minha base de trabalho. Os três Fs e um PA. Eu brinco na Universidade de Negócios, que é a nossa chave mestra, o nosso código secreto. O que são os três Fs e um PA? Força, foco e fé. Força é energia. Minha energia, ela tem que estar no meu sorriso, nos meus olhos eu tenho que ter energia. Tem que ter energia dentro do meu coração. Então, a força é aquilo que faz com que a gente tenha ação, atitude. Foco, aí entra a Sara, assiste o sistema reticular. O foco é aquilo que realmente eu desejo. Se eu resolver colocar um foco, uma meta, ninguém me tira de lá. Eu mesma, lembram disso? Tinha 62 quilos a mais, eu botei uma meta que eu ia emagrecer e meu foco foi para lá. Foco é quando eu coloco algo, eu escrevo lá, que eu desejo algo. Eu lembro de uma história de uma menina da Expedição 21, que é a Fernanda, querida, amada, que aos 15 anos ela foi sozinha para a Disney, porque o foco dela era ir para a Disney. Então, muitas vezes tem gente com 30 anos que não pega um avião e vai para a Disney. Que não tem essa coragem que a Fernanda, que estava na Expedição 21, teve. Então, essa é a grandeza. O que é fé? Fé é o que te move. Fé é a tua crença, é aquilo que você acredita. Sim, é possível. Foco na solução. Pode ser um mantra, né? Eu tenho o meu desde os 14 anos, que é todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Então, quando você tem uma crença que te move, se você tiver uma crença ruim, você nem vai ter essa pirâmide. Você não vai conseguir ter força nem foco. Ela é a base. E o que é o PA? É o plano de ação. Como que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Eu lembro do Fernandinho também, que foi um aluno nosso de síndrome de Dow, que trabalha no Hospital Mãe de Deus. E ele tem um plano de ação. Ele faz seu checklist. É um exemplo dessa força, foco e fé. Então, toda vez que eu tiver os três Fs comigo, centrados, estabilizados, junto com o meu plano de ação. Porque não adianta, às vezes, eu ter uma meta, você não tem um plano. Ok. Você quer emagrecer 10 quilos? O que você precisa fazer? Você vai ter que procurar um profissional, vai ter que fazer exames, vai ter que ter uma nutricionista do seu lado. Você tem que ter uma forma de fazer isso tudo. Então, eu quero ir finalizando aqui, que as forças naturais dentro de nós são os verdadeiros curadores da doença, diz Hipócrates. E eu concordo, porque quando eu trabalhava na UTI, eu via pessoas que entravam dentro da unidade de terapia intensiva só para fazer um exame de rotina e saiam sem vida. E também via pessoas com diagnóstico pesado de morte, porque essas pessoas descobriram, mesmo lá na UTI, que dentro delas tem recursos internos. Dentro delas estão as maiores habilidades, a negociação que ela faz com ela mesma. Eu sempre digo, nosso pior inimigo não está nas fronteiras. Nosso pior inimigo está dentro de nós. Bem, eu quero então explicar para vocês a importância que tem quando a gente coloca um pensamento positivo, quando a gente quebra uma crença. Crenças, gente, elas foram feitas para ser quebradas. A gente, quando era criança, a gente acreditava em Papai Noel. A gente acreditava em velha do saco, a gente tinha vários medos e que a gente quebrou. Hoje, não fazem mais sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, qual é a crença que está me impedindo de avançar? Qual é a crença que eu tenho que arrancar fora da minha vida? E que realmente eu posso usar os meus três Fs e os meus PA? Força, foco e fé. Eu quero saber o seguinte, vocês conseguiram fazer a intenção do dia e do outro lado? Será, Alex Duarte, que eles conseguiram fazer? Se conseguiu fazer a intenção do dia, aí você vai fazer para mim, vai gravar lá, vai bater uma fotinha fazendo e vai mandar lá para o meu store e eu vou mandar o livro PNT. Ele é uma metodologia única, validada e que você pode, lendo ele, fazer qualquer uma das dinâmicas aqui presentes. Então, o que é importante? Vou dar mais uma repetida aqui para você entender. Você sempre vai fazer a intenção. Tânia, mas eu sou sozinha. Como é que eu vou fazer a minha intenção do dia se eu não tenho ninguém? Tenho um espelho. Um espelho. Você vai fazer a sua intenção do dia. Bom dia! A minha intenção do dia de hoje é escrever um capítulo do livro que eu vou mandar lá para o Como Eu Somo 21, a promoção que eu vi que tem literária. Vou fazer isso. Você está tendo uma intenção. Quando você tem isso, e por que a gente diz rei no final? Rei é a nossa força. O rei é uma forma de avançar. Podia ser ru, podia ser rá. Não tem nada que seja tão difícil ou diferente disso. O rei é o teu empoderamento interno. Certa vez eu peguei um paciente com minha elitra transversa aguda na clínica, que não caminhava há mais de 14 anos. E ele voltou a caminhar. Mas ele só voltou a caminhar porque ele foi lá dentro dos seus recursos internos e soube trabalhar tudo isso. Então, por isso que eu resolvi escrever essa metodologia e que você pode ter acesso. Mas para ganhar ela, você vai ter que fazer a intenção do dia. Ah, eu não percebi direito, como é que faz? Entra lá no site, a gente tem lá também. Entra no direct, que eu mando o vídeo para você de como fazer a intenção do dia. Nós só temos 24 horas, divididas aqui em 1.440 minutos. Qual é a minha intenção de hoje? Qual é a sua intenção de hoje? E acho que talvez a pandemia fez com que a gente tivesse uma transformação interna, em todos os sentidos. Eu quero agradecer aqui ao Alex Duarte imensamente por nos dar essa oportunidade. Já trabalhamos na Expedição 21, que foi um grande salto para a gente também. E queria deixar para vocês, então, um convite. A gente vai ter aí um treinamento de programação neurolinguística em setembro. Quem tiver interesse, entra em contato com a gente lá e, com certeza, vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tá? Alex Duarte, eu estou sem meu tempo aqui. Acredito que agora é com você. Tânia, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Que aula maravilhosa, hein, Juliana? Nossa senhora. Tânia, boa tarde. Eu queria dizer uma coisa. Estamos com saudade de voltar para a sala. É pouco tempo, a gente teve que fazer aqui, né? Exato, são só 25 minutos. Para quem já foi aluno da Tânia, sabe o quanto é incrível vivenciar as aulas, né, Juliana? Sim, eu queria dizer uma coisa. Sim, é possível. Super possível. Sim, é possível. Você viu aí que eu até fiz uma promoção no meio aí, que quem mandar para a gente aí com o arroba no Cromossomo 21 aí... Maravilha. Vai ganhar um livro. Então, você que queira ganhar esse livro da Tânia, é só você fazer a intenção do dia, e enviar para comprovar para o Cromossomo 21 e também para o Tânia Zambon Oficial, que você vai estar ganhando esse livro em PDF. Obrigado, Tânia. Que Deus te abençoe. Imagina! Convido a todos para acompanhar a gente lá, né, no nosso Instagram, Tânia Zambon Oficial. E com certeza estamos juntos. E com certeza estamos juntos.